A trevisão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão A trevisão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Obrigado.